Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, agradecendo a sua presença, a sua audiência, louvando a Deus pelo dia que ele fez, por esse dia bonito, abençoado, por isso eu peço nisso desse programa, que Deus te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz nesse dia abençoado. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre as experiências com Deus. Você já teve alguma experiência com Deus? Nós vamos aqui contar um pouquinho do que é experiência com Deus, o que a experiência com Deus proporciona para a nossa caminhada e a coisa mais maravilhosa na vida de um ser humano é poder ter experiências com Deus, você concorda comigo? Então, vamos nesse momento aqui para participar do programa de hoje, do debate, falar um pouquinho sobre experiências com Deus. Eu convido ele que é pastor na comunidade cristã Bethesda em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário Ceterge, Rivelino Márcio, meu amigo, bem-vindo, Antenados na Geral. Bem-vindo, prazer estar aqui de volta, um tempão ausente. Parabéns pelo campeonato que você ganhou e eu quero mandar aquele abraço, Pablo, para onde? Para o Acre. Para o Acre. O Acre não tem mar, então você ia sofrer lá demais. Mais um abraço lá, recebo muito e-mail do Acre, perguntando como é que é o programa. Eu queria falar que é muito show isso aqui, cara. Deus levantou essa casa, que Deus abençoe os líderes dessa casa, todo mundo que recepciona a gente aqui, é muito gostoso, é um programa, o apresentador também, fora de série também. E aí estamos aqui hoje para contribuir, para ajudar, falar daquilo que Deus colocou no nosso coração, nossa experiência, nossa vivência. É um prazer estar de volta aqui. Maravilha, muito bem-vindo. Ele também, que vai participar aqui conosco do debate, falando sobre experiências com Deus, é pastor da Igreja Metodista na Barra Olímpica Rio 2. É professor de educação religiosa e palestrante nas áreas de família e louvor. Também meu amigo Paulo Veltz, bem-vindo até na Asa Geral. Prazerzão estar aqui de volta, um prazer estar com esses amigos aqui. Eu, o menor de todos aqui, estou envergonhado diante deles. Mas espero que você esteja hoje aqui, se prepare, porque serão muitas experiências sendo compartilhadas e hoje creio que esse programa vai empaquetar. Fica antenado, liga pra galera aí, olha, tá na hora, vai começar, que Deus possa abençoar você e sua família. Tamo juntos. Maravilha! Ele também, que é pastor, músico, produtor e missionário. Meu amigo, jovem de Deus, cheio do Espírito Santo, Rafael Satier. Bem-vindo, antenados na Geral. Glória a Deus, graças e paz a todos os pastores, amigos, Pablon, quanto tempo que eu não venho, saudade da galera. Uma grande bênção poder estar aqui com vocês, espero que esse tema de experiência seja um tema esclarecedor e que o Senhor possa nos acrescentar na nossa vida e que tenhamos experiências com Deus aqui nessa tarde, nesse programa, né? Maravilha! Vamos lá então falar um pouquinho da abordagem de hoje. Todos nós já tivemos ou buscamos ter experiências com Deus. Quando lemos a Bíblia e vemos tudo que os heróis da fé passaram, como as perdas de Jó, os desafios de Moisés no deserto e as prisões de Paulo, percebemos que em nosso cotidiano também encontramos histórias para contar de como Deus se manifestou, gerando grandes experiências com Ele. Hoje no antenados vamos então falar um pouquinho sobre as experiências que geram transformação, que mudam, que reinventam experiências com Deus. Pastores, vamos começar aqui para a primeira pergunta, o que podemos entender por experiências com Deus? Como é que a gente entende a experiência com Deus? Paulo Veltz. Então vamos lá. Bom, falar no começo é sempre mais fácil que depois, né, os outros em complemento. Experiências com Deus primeiro é um marco que acontece na vida da gente. Naturalmente a gente nasce e cresce vivendo num ambiente de sociedade, das pessoas, de culturas, de grupos que a gente se encontra. Grupos, família, tribos, enfim, a gente se reúne com uma galera. E a partir daí começamos a definir posições. Encontrar-se com Deus é uma natureza que hoje está sujeita e envolvida ao pecado, encontra-se com Deus. E essa coisa do santo, da santidade, gera uma série de especulações e necessidades que fazem com que a gente tente definir. Bom, e agora, como vou viver? Levo em consideração? Ignoro? Como é que é esse negócio? A experiência com Deus é algo que não vai se ganhar de hereditariedade. Você tem que ter a sua. A partir do momento que a gente tem a nossa, alguma coisa acontece e uma resposta exige. O maior conflito, e geralmente as crises são ideais para acontecer essas transformações, ela acontece dentro da gente. Há um vazio dentro de cada um de nós que só pode ser preenchido por Deus. Sabe, quando o meu espírito testifica com Deus que eu sou filho de Deus, tudo muda. Quando eu não tenho essa convicção, alguma coisa fica gerando uma eterna insatisfação. As experiências com Deus, elas se restringem apenas ao ambiente cristão? Eu estou revelando. Ou dá para a pessoa ter uma experiência com Deus no espiritismo, no islamismo, no budismo? Como é que a gente pode entender Deus? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas colocando Deus dentro de uma caixinha religiosa. Mas Deus é livre. E como é que a gente entende essas experiências com Deus? Deus pode ter experiências com o homem em outras religiões também ou só no cristianismo? Antes eu queria pontuar, Pablo, que a experiência com Deus é uma vivência nossa. É o tempo que você caminha no evangelho, é o tempo que você ouve a palavra, que você ora, que você busca, que você tem relacionamento com outros irmãos. Isso vai agregando a tua caminhada cristã, a tua vida cristã, experiências. Eu queria pontuar, porque o pastor Paulo estava falando aqui, eu estava pensando aqui, que experiências, elas podem ser compartilhadas e não compartilhadas. Tem experiências que são suas, é do Pablo, do Rivelino, do Paulo, do Rafa. Experiências que Deus deu a você, que é sua, é singular, é para você. E tem experiências que Deus nos dá, que a gente compartilha com a igreja, que a gente compartilha com a família, que a gente usa. O que eu vejo de vez em quando são as pessoas largando a Bíblia, a teologia, aquilo que a Bíblia diz, e firmando pensamentos, teologia, argumentações em cima de experiências. As experiências podem contribuir, mas não são dogmas, não são coisas que não são questionáveis. Quanto à experiência com Deus, eu acho que a gente pode ter experiência com Deus em qualquer lugar, em qualquer nível. No decorrer do programa, eu vou falar alguma coisa aqui. Vou começar falando de um amigo que eu tenho, que é pastor, ele era do mundão, ele estava indo para o carnaval, e recebeu um folheto, e entrou dentro do sambódromo, está lá no sambódromo, tudo mais, daqui a pouco, alguém do lado dele falou assim, tu é meu, vim aqui para dizer que você é meu. Ele olhou para o lado, já não viu mais ninguém, ele pegou aquele folheto que tragaram para ele, ele começou a ler, se tremer todo, e ele falou, Rivelino, ali no sambódromo, Deus mudou o meu coração. Não fui na igreja, não vi pregação, mas ali o próprio Eterno falou comigo. Uma experiência. Se converteu o Senhor Jesus, hoje ele tem um trabalho com escola de samba, o que a gente faz aqui, Pablo? É se é pecado ou não ir à escola de samba, se é pecado ou não. E ele teve essa experiência, e ele usa essa experiência para evangelizar outras pessoas. Então, a experiência com Deus, ela não está presa a um ambiente, ela não está presa a um dogma, a uma denominação. A experiência com Deus, você pode ter em qualquer lugar, você pode ter lá surfando, Pablo. Surfando em cima das águas da praia. Quantas experiências com Deus você já teve ali, Pablo? Ali teve várias. Inclusive, no último, tive uma experiência bacana, no campeonato que eu ganhei agora, no meio do bar, lá no outside, que a gente chama outside lá fora, os meus adversários, os competidores me pediram para orar lá. Ora pela gente aqui, pastor, no meio da água, no meio do surf do campeonato, tive essa experiência maravilhosa de poder estar orando pelas pessoas ali. Aí o locutor disse, tira esse homem da água, porque ele está com Jesus, ele vai ganhar esse campeonato. Não deu outra, ganhei o campeonato. E quantos ali ouviram essa experiência sua, e aquela semente ficou? E aquilo ali vai ser a experiência, qual é a sua primeira experiência? Naquele dia, no mar, com o pastor Pablo? Entendeu? A experiência com Deus, ela não está presa a um ambiente. Aliás, eu conheço mais pessoas que se converteram, estou falando de maneira extraordinária. Fora do quadrado da igreja, do que dentro da igreja. Interessante isso. Eu conheço mais pessoas. Rafael? É, isso é tremendo, a participação, a fala dos irmãos. É de grande relevância a gente entender também que as experiências com Deus, ela não é só pessoal, ela também não é só coletiva. Algumas devem ser compartilhadas, outras não, outras é bem peculiar. Eu, particularmente, tive uma experiência numa época de viagem, de descanso e de turismo. Eu olhei para a neve e me remeteu àquela canção, Alvo Masca Neve, ao texto da palavra. E eu tive uma experiência de quão mal ou quão pecador eu era diante da presença da santidade de Deus. Uma experiência de Deus falar acerca de uma palavra. Porque às vezes a gente espera que uma experiência seja do nível de Jó ou do nível de Moisés, que está na pauta do programa. Mas às vezes são relevantes, mas não tem tanta grandeza. E às vezes Deus fala com você através de uma canção, às vezes Deus fala com você através de uma pessoa. Vale a pena a gente entender que para que vivamos experiências com Deus, necessitamos ter sensibilidade com o mesmo. Hoje as pessoas querem viver a experiência, querem viver a grandiosidade de Deus e não têm sensibilidade com Ele. E aí fica difícil. Qual é o propósito da experiência com Deus? O que Deus quer com essa experiência? Por que Ele dá experiência para os seus filhos? No meu ponto de vista, desculpa, estou continuando falando, eu acredito que crescimento pessoal, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do dom de línguas e dom de profecia, né? O dom de línguas edifica a si mesmo, o dom de profecia edifica a igreja. E eu acredito que algumas experiências podem ser usadas para que a igreja seja edificada de alguma forma. Experiências de problema financeiro, que Deus deu o livramento, cura, saúde e algumas outras experiências pessoais, entendeu? Então acredito que a experiência, um dos grandes fatores é que nós, de fato, experiência. É como se você vai trabalhar em um emprego novo, 45 dias de experiência, que pode ser prorrogado por mais 45 dias e de fato você vai ser efetivado pela tua qualificação. É isso, nossa vida cristã de experiência em experiência até alcançarmos a maturidade e o nosso nível de experiência vai aumentando ao longo da nossa caminhada cristã. Paulo? Eu queria acrescentar no que o Rafa falou, que é assim, a Bíblia está fechada. É a palavra Bíblia, é a palavra de Deus. Eu acho que as experiências, às vezes, elas servem para tocar em assuntos que não estão especificamente dentro da Bíblia. Eu sei, eu ouvi algumas experiências assim, que é, não está acrescentando. Quando eu falo isso, eu falo com muito temor e temor. Não está acrescentando algo à Bíblia, mas está elucidando. É aquelas dúvidas que as pessoas têm, e aí Deus se manifesta, elucida aquela pessoa, aquela experiência. Tem gente que quer encontrar lá na Bíblia, não pode fumar cigarro Hollywood. A pessoa quer ver o nome, entendeu? E, às vezes, Deus se manifesta através de várias experiências. Eu estava conversando na época com um rapaz e ele falou que a irmã dele ouvia muito a música do mundo. Não quero estar no mérito da questão de música secular. E ela estava no corredor do hospital, a médica, corredor do hospital, e veio um garotinho de 11 anos puxando soro naquele ferro. Ele disse assim, minha filha, os teus lábios foi eu que fiz. Por que duvidas no teu coração a questão de ouvir ou não ouvir essas músicas? Eu te dou músicas divinas para tu ouvir. Então, ela... Só que ele impacta, não conhecia o garoto, não viu o garoto e tudo mais, então ela falou assim, pastor, aquilo ali serviu para mim. Então, as experiências, elas servem para isso. Mais uma vez, não posso criar dogmas em cima de experiências e nem fechar assuntos bíblicos com isso. Está vendo como é tranquilo? Só ficar aqui no meu cantinho, estou bem. Obrigado aí pelas interrupções. Gente, eu creio que as experiências, elas vão fazer com que esse período probatório colocado pelo pastor Rafael, venha nos levar à aprovação. Nós estamos vivendo hoje uma consequência do afastamento de Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas iniquidades. E essa experiência, o experimentar Deus, experiências com Deus, faz com que nós descobramos, ou redescobramos o amor de Deus. É um amor que é muito mais amplo do que simplesmente gosto de vocês, e somos amados por ele. É um amor que, como o Espírito Santo vem, traz a consciência de vida, mas também de juízo, que faz com que a gente entenda o que é estar com Deus, o que é estar longe de Deus. E creio mesmo também, como foi colocado aqui, que Deus se manifesta onde quer que esteja fora lá do quadradinho das nossas igrejas. Eu também fui pastor de uma... Fui discipulador, na verdade, eu não fui pastor dela, fui discipulador de um grupo pequeno, discipulado, de uma pessoa, e ela frequentava a igreja, o esposo não estava junto, e ela queria saber mais de Deus, era muito nova na fé, e ela falou, eu tive um chamado, estava numa dessas reuniões, confraternização da religião que eu praticava, mas a religião era espiritualista, e Deus falou com ela, é a última vez que você vai estar aqui, eu quero você ir comigo. E aí ela foi para uma igreja, hoje o marido dela está também na igreja, hoje eles estão pastoreando os dois. Então, assim, Deus fez uma transformação, não é nem na igreja onde eu estava, porque eu não discipulo gente para a minha igreja, discipulo gente para o Senhor, e aquilo ali fez uma transformação na vida dela, e que abençoa a família, amigos, e Deus é isso. Então, a experiência com Deus, ela mexe com a gente. Gosto muito de Neemias, ele tem uma frase que diz, agir de forma diferente, porque temia o Senhor. Temer o Senhor fez ele ficar triste com os seus que estavam distantes, fez ele apresentar sua tristeza diante do rei, se confessar a Deus pelo povo, e mais do que isso, ter uma atitude diferente é uma mudança de conduta. a mudança de conduta, em 52 dias levantou os muros em volta de Jerusalém. Que Deus nos ajude a termos experiências que mudem mesmo as coisas. Nós lemos a Bíblia ali no Antigo Testamento, vemos ali algumas experiências que os profetas tiveram. A Bíblia parece coisas assim bem doidas, tipo a sarça falando, Deus no meio da sarça, o mar se abrindo, e outras coisas mais. Mas assim, no Novo Testamento, ou nos dias de hoje, podemos ter essas experiências? Ou foram experiências somente para aquela época, para aquele povo, naquele tempo? Será que nos dias de hoje, a Bíblia permite, o cânon permite, que essas revelações ainda, essas experiências, podem acontecer nos dias de hoje? Mas essa resposta, nós teremos no segundo bloco. Você que está aí assistindo e gostando, não sai daí, que antenado, volta. Já, já! Vem que essa noite, sábado, pra obra. Luz, mas que os pensamentos são mais altos e perfeitos. Estamos de volta ao som de Aline Barros. É Aline Barros, velho? Aline Barros aí cantando essa música bem bonita. Você é muito bem-vindo, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Louvado seja Deus pela sua família, pela sua vida, que o Senhor possa abençoar e preservar a sua fé. Lembrando que você pode participar aqui conosco, o telefone passa aí debaixo da sua telinha. Manda pra mim uma pergunta, manda pra mim um tema, sugere um tema pra que possamos abordar aqui. Esse programa vai pra um canal nosso que temos no YouTube. Se inscreva, compartilha. Tem uma lista enorme de programas lá pra você rever, além da página que temos no Facebook, os recortes dos melhores momentos. Que Deus te abençoe. Um beijo pra você que participa. Manda pra mim aí no inbox. Mensagem de agradecimento, sugestões. Viu? Continue participando. Pastores, falando de experiências, no Antigo Testamento, Sarsa ardeu, o mar se abriu, tantas experiências... Corvos serviram profetas. Corvos serviram profetas. O que mais? Tem... É muita coisa. É muita coisa. Sol parou. Sol parou. É o cajado de Moisés. Virou serpente. Virou cobra, né? Então, assim, será que hoje, nos dias atuais, século XXI, na pós-modernidade, a fase que a gente tá vivendo, dá pros pastores, os profetas de hoje em dia, experimentarem coisas assim extraordinárias? Ou foi só um projeto pra salvação de Deus? Óbvio, foi parte, essas experiências só fizeram parte de plano da salvação, e agora que o plano da salvação foi concluído, o cânon foi fechado, acabaram essas experiências? Ou como é que a gente pode responder? Como eu passo tipo de muito debate, essa pergunta é muito corriqueira. Eu respondo ela sempre na mesma visão. As experiências que os profetas, nós, pastores e missionários têm com Deus, elas são tão poderosas como no Antigo Testamento, não usaria essa palavra. A questão é que no Antigo Testamento está escrita, está no Velho Testamento. As experiências do Novo Testamento estão escritas no Novo Testamento. As nossas experiências não estão escritas em lugar nenhum. Por isso que elas não são iguais àquelas. Mas a gente ouve muito falar de muita experiência, esses missionários da África. Eu ouço cada coisa que se duvidar você não acredita, é coisa assim monstruosa. Mas pra ficar uma coisa tangível assim, o Redbunk, esse pregador, juntar um milhão e seiscentas mil pessoas ali, e você vê gente aleijada andando, e vê um milhão e seiscentas, olha só, é o que Moisés carregou no deserto, o cara reúne num culto. Não é um grande milagre? Então ainda existe. Lógico que existe, a gente ouve gente ressuscitando aí, eu ouço, eu conheci uma menina que falou, pastor, estava morta. Ela foi na piscina, tiraram, comprovado tudo mais, o bispo Salomão, o pastor Braz lá, o cara morreu, tem laudo, tem tudo, o cara voltou, então é uma coisa assim que a gente fica abismado. Acontece sim, Pablo. Então não podemos limitar, porque às vezes há esses limites na teologia, tentando... Você sabe o que é limitado? Eu pensei nisso, já respondi uma vez uma ovelha minha, porque eu acho que nós não estamos, tu imagina, Deus operando um grande milagre atrás de você, aonde é que você estaria? É Globo, é SBT, será que o cara está preparado, Rafa, para aguentar um impacto desse? Então eu acho que às vezes Deus não permite essa publicidade toda, porque o profeta não está preparado para aquilo. Agora a dúvida do profeta pode influenciar no milagre, se a pessoa... Porque às vezes tem pastores que dizem, não, você não teve milagre, porque você não teve fé, colocando uma responsabilidade na pessoa, de que a fé, pouca fé dela não atraiu milagre. O que vocês pensam em relação a isso? O milagre quem faz é Deus, o poder é de Deus, mas o homem pode provocar milagres? Eu acho que é uma faca de dois gumes isso aí, é uma via de mão dupla. Você colocar a culpa, de repente não é a culpa, mas a responsabilidade em quem está recebendo uma oração, seria uma irresponsabilidade também, né? E da mesma forma, o cara que está recebendo a oração, colocar toda a expectativa no orador ou no pastor. Eu acho que é o seguinte, quem faz o milagre é Deus, a hora que quer, quando quiser. E vai muito dessa vertente que o pastor falou, será que a pessoa está preparada para viver o milagre ou o pastor está preparado para viver o milagre por intermédio da vida dele? É muito relativo isso, porque a gente vive hoje a comercialização da fé, a gente vive hoje na era digital, a pós-modernidade, então hoje tudo, hoje o camarada dá um prato de comida para o mendigo e já está fazendo a selfie com o prato na mão dele. Imagina um milagre, imagina alguém fazendo uma live de um paralítico levantando da cadeira. Então assim, essa propagação, esse marketing em volta disso é bem complicado e eu acredito que seja um dos motivos das coisas não acontecerem como acontecia no Antigo Testamento ou algumas dezenas de anos atrás. E esse marketing nunca é dado a Cristo. Nunca é dado a Cristo, esse é o problema. É dado a denominação. A glória não é dado. É isso aí. Pode ver, está aí até aí, nada melhor do que a televisão para provar isso. Sim, claro, vem para cá. A ele seja honra, glória e louvor. Para ele, todas as coisas. Acho lindo o salmo 29. Tudo no templo diz glórias, a glória é dele. Tinha milagre que Jesus fazia que linha e ele falava, conta para ninguém. Conta para ninguém. Você está falando um negócio de milagre? O centurião. Sim. Mateus capítulo 8. Senhor, meu criado está doente, vou contigo. Não precisas ir. Uma palavra tua curará o meu enfermo. Aí tu vai para Marcos 5 e Marcos capítulo, em Mateus 8, Jesus não vai com o centurião e cura o servo. Mas em Marcos 5, ele vai com Jairo. Em alguns momentos, ele precisa ir. Em outros momentos, ele não precisa ir. Porque no meio do caminho, Jairo é interrompido. E os homens dizem assim, por que tu incomodas e tua filha morreu? Aí Jesus diz assim, Jairo, o milagre da fé está a não ouvir os outros. Não dê ouvidos a eles. Pronto, olha aí. Pronto. Na verdade, quando a gente começa a ver e leva com seriedade o cristianismo, a fé. E começamos a ver essas manifestações, a gente começa a colocar uma série de racionalismo que às vezes até impedem. Eu sou pastor hoje há 27 anos, minha formação é física, então altamente racional, filho de pastor, querendo colocar tudo isso para longe, muito racional na minha fé, desde o começo dessa história. Quando vem, então, o chamado ministerial, larga tudo e vem, para mim foi muito difícil. Então, ainda tentei sair do profissionalismo, trabalhava na área de informática, saí disso, tentei montar um estúdio de gravação por um tempo e ele ia bem administrativamente falando, mas Deus falava, eu quero você exclusivo. Pastorei nessa época uma igreja e ia com os irmãos de oração, porque eles estavam começando um movimento muito pentecostal na minha igreja, então eu fui com eles no monte. E lá nesse monte, foi um dos montes, esse foi no Tinguá, e que tiveram aquelas manifestações onde as brasas se acenderam e a brasa ardia, a brasa não se consumia. E esses irmãos eram muito humildes. E esses irmãos eram, não que não tivessem profissão, etc., mas eram humildes de coração. E isso ajudou muito a minha caminhada. O meu ministério foi uma experiência que mudou. Desde o começo do meu ministério, eu sempre tive um ministério muito perto, pessoas que tiveram, estão com luto, falecimento, pessoas, eu sempre entrava depois que algumas coisas mudaram na minha caminhada, disseram, Deus, é para orar para esse morto reviver ou não. E sempre com essa preocupação de não querer trazer. Já tinha orado o vento parar, já tinha orado para, em chuva, a chuva parar em volta, e ficar ali fazendo evangelismo. Depois que a gente saiu, a chuva desabou. Então foram coisas que foram acontecendo por uma necessidade específica para a glória de Deus. E, graças a Deus, nunca senti de orar para ninguém ressuscitar. Mas um dia, um dia... Ia fazer esse mal ao Jesus. Pois é, e talvez até para mim, se ele fosse muito mal. Mas um dia, na minha casa, a minha mãe ficou de um jeito, que veio o médico, e o médico tratava, e chamou alguém para fazer desfibrilação, e ela simplesmente apagou completamente. E eles começaram a recolher tudo, e falaram assim, morreu. E eu coloquei para Deus a minha oração, estava meu pai olhando, meu irmão de um lado, eu caí no chão, eu orei para ela, e orei para Deus por ela. E naquele momento ali, passou coisa de um minuto, enquanto estava orando, a minha mãe voltou a respirar. Voltou e começou a respirar. E o médico olhou para mim e falou, mas como? Eu falei, olha, como não é comigo, é com Deus. Eu já fiz a minha parte, agora só faz a sua. Aí ele conseguiu, fez ali mais algum tratamento, veio uma maca, levou ela para um hospital, ela ficou lá três dias, a família veio, o pessoal achou de longe, se despediram dela, e depois de três dias ela faleceu. Olha só. Mas a experiência foi um marco. De quem é a glória? É de Deus. Porque se mudar o ministério, muda? Não. A fé que tinha antes era a mesma. Você e eu somos chamados a fazer parte de histórias que muitas vezes serão diferentes daquilo que cremos, mas se é para a glória de Deus, daquilo que praticamos, na verdade, da nossa fé. Porque para Deus não é impossível isso, toda a sua promessa. Então, aí é só a gente. Paulo, imagina se alguém filma. Meu Deus. Entendeu? Fazendo ele um ídolo. Eu te pergunto, nós estamos... Já era. A grande questão é, nós estamos preparados para sermos geradores de milagres? Estou falando em termos de publicidade. Nós estamos preparados. A igreja evangélica está preparada. Enquanto vocês estavam falando nisso, eu estava aqui pensando, compartilho ou não compartilho esse testemunho? Então, eu creio que alguém que está ouvindo o programa agora está passando por situações, talvez, dificuldades. E vale por isso. Estou de coma, minha avó. E eu fui visitá-la em Porto Velho. E cheguei lá, ela não falava, não ouvi já há muito tempo. Eu falei assim, vó, a minha tia falou assim, não adianta você falar, ela não ouve. Ela abriu os olhos. Eu falei, a senhora está me reconhecendo a minha avó, sabe quem eu sou? Ela balançou a cabeça aqui assim. Eu falei de Jesus para ela. Meu Deus. Falei de Jesus para ela. Coisa linda. Falei, vó, a senhora quer citar Jesus, pisco os olhos. Aquilo que a gente faz, ela fez. Um dia depois ela morreu. E aí? Um mês e pouco sem estar de coma. Então, a grande questão é que a gente não torna isso um marco do nosso ministério. Alguns pastores usam isso como marco do seu ministério. E assim, pensando em milagres, o pastor Paulo Veltos falou que atribuiu a Deus a glória. Mas todo o milagre que acontece é Deus que realiza e faz. Nos dias de Jesus, havia sempre milagres, era algo constante ali. Só que hoje a gente não encontra muito, mas quando encontramos... Quer dizer, pelo menos aqui na nossa região, mas eu sei que existem muitos lugares com muitos milagres por aí. Mas todo milagre é de Deus? O diabo pode fazer milagre? E o homem tem capacidade na sua humanidade, na sua evolução humana, de realizar também milagres? É, presidente. A gente precisa entender o contexto da palavra milagres, né? Porque existem diversas sessões espíritas, né? E esses dias eu estava ouvindo um casal que eu tenho cuidado, né? E ele mostrou um texto da irmã dele, que é espírita, inclusive, mora aqui na Barra. E o texto dizia que lá ela fez cirurgia, que viu com seus próprios olhos o nódulo sair, viu com seus próprios olhos, sei lá, eu não sei qual é o camarada lá da religião, tirando pedaços de carne de dentro do corpo, fazendo cirurgias. Isso físico, mas com conteúdo e um contexto totalmente espiritual. Então, assim, mediante isso e outras experiências, como na África, assim como tem missionários fazendo milagres extraordinários, tem bruxos voando, literalmente. Bruxos que voam, que fazem chover, literalmente, assim, que usam do poder da natureza, né? Da influência na natureza. Então, eu acredito plenamente que o diabo também pode fazer milagre. E eu acredito nisso. Eu também acredito nisso. Vamos voltar para Moisés? O cajado de Moisés virou, mas também dos egípcios também fizeram o mesmo milagre. Milagre é o extraordinário, aquilo que só Deus pode operar. Então, eu acredito que só Deus opera o milagre. Esse milagre similar, o diabo pode operar. Está na Bíblia. Plenamente, está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, qual é a finalidade? É aí que eu acho que é aí que eu encontro, Pablo. Aonde se quer chegar? Quem se quer pregar? Agora, que existem coisas extraordinárias em outras vertentes, sim, existem. Como é que eu sei, pastor? Busque a finalidade. Serviu para quê? Porque você falou, a honra é dele, a glória é dele. Se for a ele, glória a Deus. Se não for a ele, for ao homem, eu desconfio. Mesmo se nós colocarmos o Novo Testamento em prova, em cheque, nós vamos ver várias manifestações do Espírito Santo que o diabo imita todas elas. Entre elas está lá o fazer milagres. O que ele não vai imitar são os frutos. Então, a finalidade e a consequência, ela vai ter uma ação completamente diferente, assim como desde Moisés também, aquelas serpentes que eles fizeram, que Moisés fez, acabou engolindo a daqueles. Então, assim, muitas vezes até pessoas que o inimigo vai lá e coloca um espírito de enfermidade, a pessoa passa a ter aquela enfermidade. Quando você faz uma oração de libertação, ela é curada. Então, da mesma forma, também às vezes vai num outro lugar e lá retira-se aquele demônio através de um trabalho e aquele milagre aconteceu. É o negócio que a casa vazia vai entrar com sete vezes mais, também diz a palavra. E essa pessoa depois vai ficar muito mais oprimida. Ele coloca, ele tira. E parece que é milagre dele, sim. Porque ele tem poder. Tem um domínio de uma certa potestade, de um certo principado. Então, aí consegue fazer exercícios de coisas que mexem com a natureza. A mesma questão do vício, Paulo. O vício. Sim. O nosso inimigo, o chifrudo, ele coloca o vício e ele mesmo tira o vício. Eu vejo muito, e isso é coisa muito corriqueira, Pablo. O milagre, Rebelino, o cristão tem que buscar milagre? Qual o maior milagre que o cristão deve buscar? É assim, é muito simplora você falar isso, mas para mim o maior milagre é a salvação. Uhul! É isso aí. É salvação. Uma regeneração, uma vida transformada, um nascer de novo. Você quer ver como é que o negócio é tremendo? Você que está em casa, olha como é que é tremendo. O cara vai na igreja, a primeira vez que ele entra na igreja, o Rafael está pregando lá, bonito como ele está aí, de gravata. Com esse cabelinho bonito. Com esse cabelinho bonito. O cara vai na igreja, ele nunca entrou na igreja. Ele faz um apelo a alguém aqui nessa noite, que eu ouvi na palavra que é Jesus, o cara levanta a mão e vai na frente. Tem muito crente que tem 20 anos da igreja e não vai na frente da igreja. Paulo, fazer uma oração. Olha como é que o negócio é sensacional. É forte, é Deus. É a transformação e a gente precisa... Não há milagre maior do que a salvação. A salvação é o milagre número um. Você tem que se buscar. Pastor, um dia eu queria um milagre na vida do meu marido. Seu marido é crente? Não. Eu queria que ele fosse curado. Não, irmã. Primeiro milagre é que seu marido renda-se aos pés do Senhor Jesus. É importante falar isso, porque senão tem também aquelas pessoas viciadas em milagres, milagres extraordinários, para tentar provar ou se justificar, para que Deus exista. Eles querem saber se Deus existe e querendo ver milagre. Sendo que a transformação já é o maior milagre da vida humana. Teve um pastor aí de alguma igreja que... Não viu essa reportagem, não? Não sei quem foi que contou. Diz que o cara perguntou para a irmã. Irmã, Deus fez um milagre na sua vida? Fez. Conte o milagre. Aí ela... Jesus me salvou, me libertou, me curou. Escreveu meu nome no livro da vida, você ouviu essa? Aí ela... Que bom, irmã, mas conte o milagre. Cadê o milagre? O milagre? O milagre não é a conversão, o milagre não é a casa transformada, o milagre... Esse é o maior milagre, né? Então a gente tem que considerar a salvação, a regeneração, a transformação de vida, o nascer de novo, como o maior milagre. E o restante é extra. Nós temos uma décima terceira tribo que frequenta nossas igrejas, que é a tribulação, né? É a décima terceira tribo. Esse povinho aí é o povo do moverra, para o jantar do movimento. O movimento está onde? O movimento está ali, eles vão para ali, eles migram, migram. Porque eles estão atrás do milagre. E Jesus também tinha esse povo atrás dele, né? Eu acho que tinha. Tinha o povo do milagre, o povo que achava que Jesus era um vale-refeição, né? Porque ele multiplicava pão e peixe. Quando o Pôncio Pilatos perguntou, Jesus ou Barrabás, quem disse Barrabás, foi o cara que comeu do pão multiplicado, foi o cara que teve a mãe curada. Quem condenou Jesus à cruz foram aquelas pessoas que receberam de Jesus, ou diretamente ou indiretamente, o milagre de Jesus. Fez ou não foi? Foi. Mas é o povo do milagre. E outra coisa, num culto pentecostal que tem milagres, que não acontece milagre, a pessoa sai decepcionada. Ela sai... Ó, Jesus falou, a pessoa se sentiu emoção, tudo mais. Mas se não tiver milagre, não teve culto, tá? Fica triste. Vamos para um break, um rápido intervalo. Tem dois blocos pela frente. Você que está aí gostando, aprendendo, anotando, não saia daí. Que Antenados volta já, já. Estamos de volta para o terceiro bloco do Antenados na geral. Louvando a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe muito, ou muitíssimo, como diz o meu amigo apóstolo Ezequiel Teixeira, muitíssimo. Vamos lá, pastores, para mais uma perguntinha aqui, que eu quero que vocês me ajudem a responder. Aquilo que vivemos dentro das igrejas, nos horários de culto, podem ser encarados como experiências espirituais, já que estamos falando de experiência. Aqueles momentos onde a pessoa, às vezes, né? Ela foge do controle, ela... Tem gente que fica catatônica diante de um louvor, de uma palavra. Aquelas experiências que as pessoas caem no chão. Será que isso é uma experiência espiritual ou emocional? Quando a pessoa cai no chão, roda, faz essas coisas, grita. O que a gente pode chamar essas experiências que acontecem dentro da igreja? De Deus ou da carne? É, o meu lado racional, geralmente, a minha primeira direção sempre é a da carne. E eu aprendi muito com um pastor, desses pastores antigos, num culto jovem, uma manifestação, uma pessoa caiu. E eu já estava lá, nesse dia eu estava servindo no som. E eu olhei para ele, hoje tem pastor titular aqui, vou ficar no meu cantinho. Eu olhei para ele, o que ele fez? Baixou a cabeça, entrou em oração. Aí eu fiquei no meu lugar. Pastor titular baixou, eu estou vendo o pessoal apanhando lá. Aí eu olhei para ele de novo, ele olhou, continuou na dele. Ele falou, não, vou ficar no meu cantinho. E aquela coisa de dentro, vai lá, vê se é emocionalismo, vê se é coisa de Deus ou não. E uma hora ele olhou assim, é, vai lá. Falou assim, eu vou ficar aqui, vai lá. E eu fui. E aí realmente a gente percebeu que era uma manifestação, tiramos a pessoa dali, depois a pessoa ficou bem. E aí eu fui conversar com as pessoas que estavam ao redor. A experiência, ela faz com que você desenvolva a sua fé racional do Romanos 12, para que você possa experimentar que eu seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aquelas manifestações ali, elas precisam ter um fim proveitoso. Porque muitas vezes, ou pode ser uma imitação do inimigo, pode ser uma coisa do ser humano, uma questão emocional, ou pode ser realmente de Deus. Então, quando é de Deus, ele fica. Porque eu acho que ali não é o lugar para a gente ficar julgando ou não julgando, a não ser que vocês estejam numa liderança para botar ordem naquele espaço, que aquilo não ganhe a dimensão de mais importância do que aquilo que Deus está ministrando, ou que está sendo ministrado para Deus. Então, pode ser. Eu lembro de uma experiência dessas minhas racionais, que eu fui convidado, estava numa igreja, não era a minha igreja, estava lá. E alguém levantou, Deus está me falando para chamar os pastores aqui, chamou os pastores lá e começou. Aí eu fui. E era porque para orar pela pessoa, a pessoa ia cair, eu já estava meio numa época de muita manipulação, vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair. Eu falei, caramba, de novo essa história. E via que a pessoa encostava, falei, deve estar empurrando aquele meu racionalismo ali. E eu, mas qual o propósito disso? Deus, o que você quer falar? Quer falar o que para quem? Aí eu falei, botei um pezinho para trás e o outro para frente, a pessoa veio, nem encostou em mim. Assim, Deus abençoe esse teu cérebro. Blá, feche no chão. Aí eu olhei. Tá, e aí? Bom, você vai falar comigo? Vai ter uma visão? Eu fiquei ali, eu percebi que as pessoas levantaram, e eu, comigo nada. Deus falou assim, levante. A soberania é minha. Aprenda. Pastor. Então, a gente precisa saber em que grau essa coisa acontece. Por que que isso acontece? Porque Deus é Deus. Ele faz ou não faz. Ele é soberano. Então, a Ele, realmente, a glória e saber tirar essas boas lições quando acontece algo que esperamos. Ou quando acontece algo que não esperamos, isso pertence ao Senhor. Ponto final. Vale a pena lembrar, né, que esses movimentos, assim, eles têm seus altos e baixos. Uma hora está em alta, está em evidência, depois some, aquela ideia da unção do riso, né? Aconteceu no Câncer, em Canadá. Você falou onda. É, essa onda de vai e volta, né? Quando está sendo o Canadá, é vir pro Brasil, aí veio a unção do riso. Aí depois essa ideia de cair e depois levantar e sentir a presença do Espírito Santo. Isso não é de agora, né? A unção do riso, eu nunca vi na Bíblia, nunca vi em lugar nenhum. Mas já ri muito. Já ri muito. Já entrei muito nessa vibe. E, de fato, era verdade algumas vezes que eu sentia, enfim. Contagia, né? A unção do riso. Contagia. Sim, espiritualizar ou levar pro lado emocional. Mas na inauguração, por exemplo, do Templo de Salomão, do grandioso Templo de Salomão, né? Crônicas 5, eles cantavam o sacerdote, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei qual era a atmosfera, eu sou músico. Então, pra mim, como músico, eu acho que foi algo extra-melódico, foi algo fora do normal, fora de série, acima da média, de fato, acima da média que aconteceu nesse dia, que os sacerdotes, quando tocaram a trombeta, eles não conseguiram se manter em pé, porque tamanha era a glória de Deus. E se a Bíblia explicitamente diz isso, foi uma experiência... Acabaram a liturgia, tiveram que sair do templo. Espiritual, totalmente. Então, assim, acabou a liturgia, não sei como é que ficou depois daquilo ali, quem substituiu, quem tocou depois as trombetas, mas foi uma experiência totalmente espiritual na inauguração de um templo e onde eles não conseguiram se manter de pé. Assim, eu já ouvi algumas vezes que, pô, não, cara, ó, tá sentindo aí você é músico, tu tem que ficar de olho aberto porque teu papel é tocar. Lá eu vi os caras caindo porque tamanha era a glória de Deus e também tinham a responsabilidade de estar tocando. Então, eu acredito, sim. As experiências emocionais também podem ser consideradas espiritual? Eu lembrei de Jonathan Edwards, ele falou uma coisa interessante, ele tentando explicar essa situação... Jonathan Edwards? É. Tentando explicar essa situação, ele falou o seguinte, olha, as experiências podem ser espiritual. Quando é espiritual, a administração dela pode ser carnal. Não é que não seja espiritual, que a administração é carnal. Ele deu esse exemplo de uma pessoa deprimida, uma pessoa angustiada, uma pessoa abandonada pela família que nunca foi amada e nunca ouviu falar sobre o amor. De repente, ela vai para a igreja e ouve o pregador dizendo que o Deus criador do universo, o maior de todos, a ama. Então, meio que aquele choque térmico, emocional. Ela fica catatônica e, pum, diz que é amada. Uma pessoa que nunca amou, nunca foi amada, ela cai no chão e começa a se estremecer. Então, assim, às vezes a experiência pode ser espiritual, mas a administração não consegue administrar aquilo que está dentro dela e ela acaba se mexendo, pulando, gritando, se estribuchando. Será que pode ser considerado por essa linha de Jonathan Edwards? Eu concordo em número, gênero e grau com ele, concordo. Programa aí sobre experiência, eu sempre preguei por aí, ouvia, na igreja acontecia, eu sempre ficava assim de olho, porque você percebe pelo fruto, quem é a pessoa, tem gente que gosta de cair, tem gente que nem se levanta na cadeira e já caiu, que ele gostou. Tudo bem. Um dia, foi na minha igreja o Cirilo, foi lá na igreja, está lá cantando e tudo mais, eu estou lá no canto, eu estou lá, cara, em pé, no cantinho lá, lá vem o Cirilo. E o Cirilo vem, nunca tinha caído, eu nunca tinha caído. Eu vi o Cirilo, ele veio, rapaz, ele colocou a minha, eu só lembro que ele colocou a mão e só lembro quando me levantaram do chão. E aí, vou explicar o quê? Vou dizer o quê? É como se as pernas faltassem. Assim, mas é, a pergunta é, ele caiu, mas levantou diferente? Na minha experiência, eu levantei diferente, porque atingiu um lado meu que antigamente eu era apenas o espectador. Eu acho lindo o texto lá, quando o povo está lá em cima no monte, diz a Bíblia assim, o povo se aproximava do monte. Tem o povo que se aproxima, tem o povo que não se aproxima e tem o povo que intermediário é Moisés. O texto lá é claro falar isso. A minha experiência, Pablo, é que Deus falou assim, eu continuo sendo Deus. E ponto final, faço o que eu quero na hora que eu quero com quem eu quero. A grande questão é que às vezes Deus nos dá experiência para nós que somos líderes, para também quebrar também um pouco a nossa altivez, a nossa soberba, o nosso achismo. Porque muitas pessoas, eu considero que muita gente está ali e é emocionalismo, é o toque do teclado, né? Lógico. A gente também usa isso, Pablo. Não vamos negar. Nós, pregadores, a gente tem a técnica da oratória, a gente diminui o tom da voz, a gente sensibiliza, sensibiliza. Mas assim, eu acho que às vezes Deus também fala com cada um de nós também. A gente também tem que estar aberto para isso. Sensíveis à voz do Eterno. Agora, o que o Jonathan Duarte falou, eu concordo e sim, trabalha. E agora eu acho bacana também a gente destacar, porque nem todo mundo tem as experiências. E as pessoas que não têm? Que às vezes a pessoa, ah, mas será que Deus me ama? Será que eu... A pessoa se sente culpada por não ter as experiências. Acho que é legal também a gente instruir a pessoa que de repente nunca teve uma experiência e quem sabe nunca vai ter. Mas só busca a experiência que a gente está aberto a Deus. Eu não posso colocar Deus numa caixa, vai ser assim. Eu não gosto de começar um culto e falar assim, um culto vai ser assim. Ele é o Eterno, cara. Ele é o dono. O que ela precisa também se ela não tiver nenhuma experiência na vida inteira é continuar crendo contra... As experiências, porque tem pessoas que vivem... Depende disso, até em termos de línguas estranhas. Teve pessoa lá na igreja, diz, pastor, será que eu sou batizado? Eu não falo em línguas? Eu não tive experiências. Eu só falo em bala haus, bala macia. Já falou. Já falou em línguas. Eu não posso pedir para ter experiência dos outros. Eu acho que aí está a grande questão. Algumas pessoas, elas oram, eu quero ter aquela experiência. Não, eu não quero ter aquela experiência. Eu quero ter uma experiência com Deus. Se vai ser aquela, se vai ser melhor do que aquela, independe. Eu quero... Outra coisa, Pablo, ninguém consegue andar com Deus sem ter experiência com Deus. Ainda que seja a mais simples. Só lendo Bíblia, só indo a culto, orando, só orando, não mantém ninguém na igreja. Tem que ter experiência. Qual é a experiência? Eu ouvi aquela voz que fala de madrugada contigo, é sentir aquela unção de Deus dentro de você. A paz, meio a guerra, meio a luta. E que às vezes não é nada extraordinário. Não é o monte, não é as pedras caindo do monte, às vezes é o vento tranquilo do profeta Elias. Entendeu? Isso que é bacana. Elas não têm grandiosidade. Às vezes Deus fala na brisa. Lógico. Deus fala na brisa. Tem uma vez que eu estava orando em casa, eu ouvi uma voz. Três vozes, parecia que era o som de muitas águas ali, parece que era o pai e o filho do Espírito Santo, aquela voz bonita, falando, vem a mim, minhas asas te guardarão e eu abriria os teus caminhos. Nunca mais esqueci dessa frase. E de fato tem acontecido. Estou indo até Deus, percebo a proteção, a generosidade de Deus na minha vida diariamente, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Até como um irmão me chama para almoçar, eu vejo a generosidade de Deus e ao mesmo tempo as portas abrindo. Estou aqui falando para o Brasil inteiro, porque eu estou amando a Deus. É um mistério que são coisas assim que não são extraordinárias. A perna cresceu, o cara levantou, o morto ressuscitou, mas são coisas que eu acho que o grande milagre do milagre é você ter os olhos abertos para enxergar, para enxergar os milagres até quando eles são pequenos. Quando o pão está na tua mesa todos os dias e não lhe falta nada. Eu acho que a grandiosidade do milagre também é você enxergar, olhar para dentro de si e ver, sou uma nova criatura, um homem piedoso, um homem reto, justo e íntegro, que luta pelo caminho da justiça andando na presença de Deus. Essa é uma bênção que é o melhor milagre. Eu prefiro esse tipo de milagre, claro, do que sair expulsando o demônio de todo mundo, curando os enfermos do Brasil inteiro. Até porque, até, eu estava pegando uma mensagem lá sobre Robert McShane, peguei um esboço dele lá, Robert McShane, falando sobre milagre. E aí, ele falando que, quando ressuscitou lá, ali João capítulo 11, já viu essa mensagem dele? Um espetáculo, ó feliz enfermidade que conduz a alma até a Cristo. E, às vezes, a enfermidade, ela tem o propósito de Deus na vida da pessoa. E, às vezes, Deus nem opera o milagre porque aquilo ali é um tratar de Deus na vida do ser humano. A enfermidade é o primeiro passo do milagre. É. Se não fosse a enfermidade, lá, não teria. Não teria. Então, assim, às vezes, a gente tem que compreender, discernir as coisas da vida. Muito bem, temos mais um bloco pela frente, o quarto e último. vamos finalizar aqui com chave de ouro. Você não pode perder. Pega uma água, um biscoito, um cafezinho e volta pra cá que Antenados volta já, já. Olha aí, Penina vai ver a vitória aqui em Severiano. Olha aí, rapaz. Vamos lá, então, pra mais uma perguntinha no quarto e último bloco. Qual a maior experiência que cada um de nós teve com Deus? Vamos lá, vamos contar aqui um pouquinho, já finalizar esse bloco. Qual foi a maior experiência, pastor Paulo, que você teve com Deus? Maior experiência. Olha aí, são tantas, né? São 35 anos? Trinta e sete de ministério. Trinta e sete de ministério. Tem muita coisa aí. Eu tenho uma referência de Deus no meu tempo, aquele tempo de juvenil pra jovem. Eu tava numa crise muito grande, um pé na igreja, um pé no mundo, aquele tempo da crise, e eu fui pra um acampamento lá, Palavra da Vida, em São Paulo. E eu lembro que muitas experiências eram faladas sobre experiências com Deus, experiências com Deus, eu precisava de um marco que pra mim significasse algo que iria ser uma mudança. Então, eu lia livros, naquela época a gente lia muito Magic Characters, né? Aqueles, músicas que falavam de louvor, louvor de ação, louvor que liberta, um monte de coisas. E eu lembro que eu não podia ficar no acampamento, no quarto, à tarde, eu fui à tarde, e eu tava ali orando, eu tava ali clamando a Deus com olhos abertos, olhando pra janela, mostra o sinal, manda um passarinho, faça qualquer coisa, passa o sol na minha frente. Eu queria ter uma convicção da presença de Deus. E aí me entra um jovem, magro, alto, menarigudo, claro, o nome dele, Marlon. E ele chegou meio que na pressão, né? O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu tô aqui parado, eu tô aqui falando com Deus, mas você não sabe que não pode ficar aqui? Aquela coisa assim, eu olhei pra ele assim, e falei, olha só, eu só posso dizer pra você duas coisas, eu tô aqui sinceramente esperando Deus falar comigo, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso de uma ação de Deus, de uma resposta de Deus. Ele olhou pra mim, balançou a cabeça, e falou a seguinte frase, se alguém perguntar, quem deixou você ficar aqui? Diga assim, o Marlon deixou, fala com ele. Ele foi embora. Eu não lembro de mais nada dele, mas aquilo ali de uma confiança em mim, foi pra mim, uma resposta de Deus, de eu estou contigo, que aquilo ali moveu a minha caminhada dali pra frente em tudo. Eu me transformei de um garoto medroso e um guerreiro da fé. Eu, assim, de zelo, de querer ser diferente, de aí, o cabelo cresceu, a boina veio, essas coisas todas aconteceram. Muita coisa mudou de uma palavra de que? Deus falando assim, eu confio em você. Então, levou a ver que apesar de nós, apesar de seres humanos, Deus amou você, eu quero compartilhar isso. Isso é bonito, Paulo falando, porque a pessoa perceber o milagre já é a maior bênção. Você vê que os cegos que foram curados, um veio pra agradecer, essa percepção de enxergar o milagre que tá a grande chave do mistério, né? Você ver, perceber e reconhecer. Porque tem muita gente que vai ver milagres e gente ressuscitando dos mortos, mas não vão se converter a Deus, porque não é o milagre que converte, é o Espírito que converte. E a experiência com o Espírito Santo que fez esse grande milagre acontecer, que é transformar a sua vida hoje de fazer um homem corajoso, um homem que desbrava, que confia no Evangelho, que persevera. Tem dois minutinhos, um pra cada um. O meu maior milagre é... Eu não... Nunca ninguém me evangelizou, não leram a Bíblia pra mim, não me convidaram pra ir na igreja e não me falaram de Jesus. Eu aceitei Jesus sem nada disso. C.S. Lewis também em ter contato no Instagram. Não tive nada disso. Quer milagre maior do que esse? Então, esse é o meu milagre. Não é ver o cego enxergar, nada disso. Foi achado pelo Eterno. Achado. O meu milagre foi há 10 anos atrás, eu tinha 19 anos de idade e peguei o primeiro ônibus. Primeira vez que eu atravessei a fronteira pra um outro país pra pregar a palavra de Deus junto com os 15 adolescentes. E não sabia, foi em cima da hora, não sabia o espanhol e Deus, assim, nos abençoou com a língua. E através disso, nós fomos pra rádio, pra TV e depois, ao longo desses últimos 10 anos... Falou em outras línguas? Sim, foi o espanhol, né? E era bem no interior, então era bem pesado, não entendia. Bem, é... E tinha alguns aborígenas também, porque era pior ainda, era Guarani, era bem complicado e Deus nos usou de uma maneira tão poderosa e depois, ao longo desses 10 anos, eu voltei com a minha esposa mais três vezes e agora Deus vai cumprir mais uma vez o seu milagre, a sua promessa que agora em janeiro nós estamos indo com 30 pessoas, 30 adolescentes. Maravilha! Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, o papo, como sempre, uma benção. Obrigado, Brasil, obrigado você que nos assiste todos os dias. Um beijo grande e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho De Olho e...